O Grupo de Cantares Tradicionais de Santa Cruz deslocou-se recentemente à Albergaria Avelha, na região de Aveiro, no âmbito de um intercâmbio cultural com o Grupo de Cantares de Santa Eulália. Fernando Jorge Menins, do Grupo de Cantares Santa Cruz, fez um balanço positivo do intercâmbio, sendo também um retribuir da visita em 2018 do Grupo de Santa Eulália à Lagoa. Segundo adiantou, desde o primeiro momento, foram cimentados momentos de amizade entre os vários membros, sendo algo que irá continuar. Juro que é um balanço bastante positivo. Nós, no ano passado, quando recebemos este grupo de Santa Eulália, em finais de abril, verificamos que houve uma grande amizade dos nossos elementos com os elementos deste grupo. Portanto, foi uma coisa, uma certa química que aconteceu e que reparamos que continua. Nesta vinda agora à Albergaria Avelha para retribuirmos a visita deles aos Açores, notámos que, de facto, há um ambiente de grande amizade, de grande confrateriação e, portanto, acho que há muito positivos esses intercâmbios e estamos muito satisfeitos e é para continuar com outros lugares, como já temos com o Lagoa Algarve e, portanto, já em Penela também. E, portanto, eu juro que é um caminho que temos que continuar a trilhar. O grupo de cantares tradicionais de Santa Cruz tem intercâmbios com vários grupos e localidades, algo que é para continuar no futuro, diz Fernando Jorge Muniz, reforçando que estes momentos servem para promover ainda mais a cultura açoriana. Nós, sempre que saímos, aparecem pessoas de vilas vizinhas, que gostam das nossas atuações, que conversam connosco e que vão aparecendo novas possibilidades de irmos a outros locais. E a música açoriana tem estado sempre presente. Ainda hoje, na atuação que efetuámos na Igreja da Anjeja, as pessoas ficaram muito agradadas com as canções que traçamos dos Açores, canções feitas mesmo por açorianos e, para além daquelas que são emblemáticas, como as Ilhas de Bruma, o Vapor da Madrugada, eu julgo que as pessoas ficaram muito satisfeitas e deram-nos os parabéns por isso. Para Amílcar Almeida, do grupo de cantares de Santo Eulália, o balanço de mais este intercâmbio cultural é igualmente positivo, destacando a troca de culturas e a união entre os povos como algo a reter. O balanço é excelente. O balanço é o inesperado, é aquilo que o reflexo já tinha sido em Lagoa, nos Açores, e aqui fizemos, recebemos, procuramos receber, e da melhor forma, e pelo menos igual, ou melhora, que é sempre o desejo que nós temos todos, e acho que sim, pelos reflexos que temos tido, todos estamos muito satisfeitos com este intercâmbio cultural. Este intercâmbio ganha-se muito, ganha-se grandes amizades, ganha-se união, além de facto, efetivamente, da troca de culturas das nossas terras, que proporciona um ambiente agradável, também nós transmitirmos aquilo que cada um da nossa terra tem. E isso é o melhor que nós temos, é isso. É a união entre os povos, que é extraordinário. O responsável do grupo de cantares de Santo Eulália espera um dia poder voltar aos Açores com o grupo, por forma a cimentar, ainda mais, a amizade entre estes dois grupos, que já se sentem como família. Mas isto é um trabalho que é amoroso, e tem que ser bem feito, para dar-nos um bom resultado, mas estamos a prever isso, efetivamente, estamos a prever e com muito gosto. Há reciprocidade dos dois lados, e acho que sim, que isso vai acontecer, e vamos fazer todos os possíveis para que isso aconteça, sem dúvida nenhuma. A amizade já tinha começado na nossa deslocação, e agora aprofundou-se mais, e cada vez se aprofundará mais, com certeza, isso, sem dúvida nenhuma. E mesmo que não aconteça o futuro, que está previsível, por razões que nós desconhecemos, mas a amizade vai continuar, vai ficar de certeza absoluta, isso, sem dúvida nenhuma. Durante esta passagem por Albergaria à Velha, a comitiva açoriana teve a oportunidade de conhecer alguns locais do concelho, assim como realizaram um passeio na emblemática Ria de Aveiro. Nesta deslocação, o grupo de cantares tradicionais de Santa Cruz, teve ainda a oportunidade de participar no 6º Festival do Pão de Portugal, de Albergaria à Velha. A acompanhar o grupo esteve Sérgio Costa, o presidente da Junta de Freguesia de Santa Cruz, que o Jornal Diário da Lagoa reforçou a sua presença, como o retribuir do que aconteceu na Lagoa em 2018. O Autarca destaca ainda o que há em comum entre as duas localidades e que irá cimentar a relação entre estas. Eu penso que no futuro, e o tempo o dirá, vai existir aqui uma grande... dessa amizade que fica, o intercâmbio vai ser feito de forma mais regular. Ao estar aqui com essa gente simpática e agradável, e que muitos sabem bem receber, a gente se sente sem casa. E eu penso que este município também é muito rico em outras associações, em outros grupos, e nós também, além do nosso grupo de cantares, que está aqui muito bem representado, também temos lá a nossa fila harmónica, que é uma das mais antigas da nossa ilha e dos Açudos, e eles aqui têm uma das fila harmónicas mais antigas de Portugal. Eu acho que o próximo passo vai ser esse. Já se começa a falar, primeiro a Câmara a fazer a germinação, e depois daí a Junta de Freguesia está aqui para fazer o possível, dentro das suas possibilidades, para trazer mais alguns grupos aqui, e vice-versa, eles também irem lá, e a gente dá-se a conhecer, e dá aquilo que, o melhor que nós temos para entregar. Para Sérgio Costa, estes intercâmbios têm de ser vistos como promoção das localidades, que se consegue nestas visitas, tendo uma rentabilidade no futuro, abrindo horizontes. O que se consegue, o que se traz, e a promoção que a gente faz da nossa freguesia, do nosso concelho, perante as outras, essas cidades que nós visitamos, esses municípios e freguesias, isto não tem custo, acho que não é isso, acho que isso é uma divulgação, não, gasta-se, noutras coisas que realmente não se via gastar, mas nessas coisas, acho que todo o dinheiro é bem em prego, as pessoas ficam satisfeitas. É levar os Açuros para fora, embora seja Portugal, mas estamos a levar os Açuros, estamos a levar a Lagoa, por terras do continente português, e acho que é assim que a gente faz a divulgação. E isso, depois, é rentável no futuro, para as pessoas aqui que nos estão a receber, a gente faz uma promoção de boca a boca, a gente diz, olha, temos isso, temos aquilo, a Lagoa tem uma excelente zona balneária, a ilha é composta por isso, e as pessoas dizem logo, é pá, olha, vê os Açuros, pronto, só nisso a gente já começa a ganhar economia, pá, isto mexe com tudo, mexe com economia, mexe com, acho que é, acho que os Açuros e a nossa Lagoa, junta de freguesia, só têm a ganhar com essas parcerias. E se sabe-se horizontes, a gente ou sair da nossa terra, ou ver como é que as outras pessoas vivem, e como é que, e aprende-se muito, e a gente vai vendo, é pá, olha aqui, olha, isto para lá, isto ficava bonito, é pá, boa ideia, olha, e acho que essa coisa não é copiar ideias, mas sim levar aquilo que é, o que se faz bem em outros sítios, para a nossa terra, e vice-versa. Portanto, eu acho que, e também dizer aquilo que a gente faz bem, também transmitir a eles, eu acho que isso é rico-se duro, muito rico-se duro. Por seu turno, o Presidente da Junta de Freguesia da Albergaria Velha e Val Maior, Jorge Lemos, esta deslocação é o cimentar das ligações entre as duas partes, iniciadas no ano transato, e que agora terão continuidade. No ar fica uma intenção de geminação, sendo muito mais do que se possa imaginar o que une as duas localidades. O altarca reforça ainda as ligações de amizades entre ambas as partes, que irão prevalecer além destes encontros. Há aqui ligações entre as duas partes que vão no futuro, vão frutificar, melhor dizendo, tenho a certeza que Val Maior e Santa Cruz dos Açores irão no futuro ter mais ligações do que, neste momento, foi só um agradecimento daquilo que nos fizeram lá. Mas tenho a certeza que isto é para continuar. Até que acontece que o padroeiro da Albergaria é o Senhor da Santa Cruz. Portanto, tudo indica que nós vamos, no futuro, usar também esse símbolo da Albergaria e o símbolo dos Açores. No futuro, vamos aguardar, eu não quero estar a abrir a carta, mas esta ligação vai continuar e vai ser bonita em termos futuros. Sem facciusismo nenhum. Tenho a certeza que criaram-se as suas ligações hoje e há um ano, criaram-se ligações entre as pessoas, em todo o grupo, que vão ser para o resto da vida. Não tenho dúvidas nenhumas que há aqui amizades que foram criadas e consolidadas que vão prevalecer para além destes encontros. Isso é uma certeza que eu tenho e uma garantia que deixo a todos vós é que estas amizades é para continuar. Não ficam por aqui. Jorge Lemos igualmente destaca o que se pode ganhar através destes encontros, mas concretamente na promoção cultural, ressalvando o trabalho das associações que promovem estes intercâmbios. Isto é uma promoção da cultura. Isto é dar a imagem ao trabalho que estas associações têm durante o ano. E muito mal está quem vai por esse caminho. Isto não é... Muitas das vezes quando nós vamos e nós, eu estou a falar por mim, que acompanho os ranchos etnográficos, tenho ido várias vezes aos estrangeiros com eles, muitas vezes nem sabem as condições em que as pessoas vão e o que dão de sua melhora. E eles trabalham durante o ano. Portanto, quando têm estas oportunidades de mostrar aquilo que treinam assiduamente durante semanas e semanas, isto não é passeio, isto é trabalho, é dedicação, é promoção da nossa terra, neste caso da obregaria em Valmaiora, para outras paragens. Isto é trabalho, é dedicação. Bem hajam estes grupos que promovem estes encontros. Também Cristina Calisto, a Presidenta da Câmara Municipal de Lagoa, esteve em Albregaria Velha a acompanhar a comitiva açoriana, tendo reforçado a importância destes intercâmbios, assim como destacou o papel importante na promoção do Conselho. Aquilo que aparentemente era meramente um intercâmbio entre os dois grupos musicais, conseguimos descobrir um conjunto de afinidades que nos fazem crer que temos condições para estabelecer mais um pacto de geminação da cidade de Lagoa neste momento com a Albregaria Velha. É neste sentido que a Câmara, já depois no nosso regresso aqui a São Miguel, fizemos já um ofício à Câmara da Albregaria Velha a convidá-los para uma reunião a decorrer nos próximos meses entre julho e agosto no sentido de conversarmos sobre as linhas orientadoras desta geminação, registrando, documentando tudo aquilo que não só do ponto de vista cultural, mas também do ponto de vista económico, do ponto de vista do património religioso, enfim, tudo aquilo que nos liga e que temos como próximo, digamos assim. E é neste sentido que conto já nos próximos meses poder reunir com a Câmara da Albregaria Velha na cidade da Lagoa e estabelecermos então, termos uma reunião de trabalho neste sentido. A viagem à Albregaria permitiu uma abordagem a este assunto, embora a minha deslocação tenha sido mesmo muito curta e portanto não foi num dia e meio que foi possível poder debruçar-nos com atenção sobre esta matéria, mas percebemos que temos matéria para trabalhar e discutir e analisar. Por seu turno, o Presidente da Câmara Municipal de Albregaria Velha destacou a promoção e a troca de culturas que decorrem durante estes intercâmbios. António Loureiro destacou ainda o potencial humano da Comitiva Açoriana que deixou curiosidade a quando da visita aos Açores em 2018 e que levará a essa ligação de irmandade entre os dois concelhos. Foi com muita honra que nós recebemos, mas acima de tudo foram vocês que nos despertaram no ano passado uma grande curiosidade pela vossa população e acreditem, estes 60 elementos do vosso grupo de cantares da Alagoa fez um sucesso no Festival do Pão de Portugal. Foram mais de 30 mil pessoas que tiveram a oportunidade de participar e de ter, tiveram a oportunidade de ouvir as vossas tradições e de que forma apreciaram o vosso grupo de cantares. Por isso, o nosso muito obrigado pela forma profissional, pela troca de experiências e por terem partilhado connosco a vossa cultura, as vossas tradições e os vossos saberes. Esta relação começou no ano passado de uma forma singular como fomos recebidos na Alagoa, na vossa casa, na vossa terra e nós tivemos a altura e recebemos como é a panagem da nossa terra receber tão bem as pessoas como o povo assuriano também sabe receber tão bem as pessoas. Vocês ensinaram-nos, nós aprendemos muito com vocês, como eu sempre disse e nós temos um grande respeito, um grande carinho por vocês e este conjunto de experiências de troca de cultural, mas acima de tudo há aqui uma particularidade, o potencial humano que existe e vocês e nós cá mostramos que afinal temos mais afinidade e temos uma tradição a algo que nos liga na história e essa profundidade de conhecimento, esta troca que houve durante séculos podem ser propícios a que haja aqui um projeto de degeminação entre as duas terras. Nós temos uma grande tradição como vocês, um grande respeito, uma grande admiração, uma grande valorização pelo património, neste caso ligada à Igreja Católica, mas acima de tudo também à cultura, acima de tudo aos cantares. E esta a proximidade, a troca de experiências, estas vivências entre as duas grupos de cantares e depois noutro campo, um campo também que é importante porque é através da cultura que se consegue começar a desenhar um modelo de desenvolvimento de uma comunidade, é acima de tudo também o grande potencial cultural, o grande potencial económico e acima de tudo uma grande fraternidade de vivências e de irmandade que existe entre os dois concelhos. António Loureiro deixou ainda uma mensagem à Autarquia de Lagoa na promoção e valorização do Conselho, reforçando que o próximo passo deverá passar mesmo por essa geminação entre Albergaria Velha e Lagoa. A próxima geminação acho que é um passo que vai ser possível não só pela afetividade, por um grande carinho como nós fomos lá recebidos e pela também a forma como nós nos entendemos, a forma como nós comunicamos, a forma como nós vivemos porque hoje em dia somos irmãos já como eu dizia há uns dias atrás porque as dores que vocês têm nós também sentimos cá e também temos a certeza absoluta que quando nós temos cá dores vocês também assentem e isso é um bom princípio para criar uma geminação há uma razão histórica, há uma razão de cultural mas acima de tudo há um grande objetivo o grande objetivo de criar pontos em que possamos estabelecer parcerias não só no campo cultural como foi no início mas também empresarial e acima de tudo potenciar e preservar o nosso património dos dois municípios há muitas coincidências ninguém faz nada sozinho e quanto mais estivermos unidos poderemos potenciar o vosso território assuriano neste caso da Lagoa como vocês podem potenciar o nosso território do distrito de Alveiro a Abregaria Velha por isso nós temos uma grande esperança em que possamos fazer daqui uma uma grande relação entre irmãos um agradecimento especial à sua presidente doutora Cristina Calisto que sem dúvidas veio aqui valorizar o vosso território a sua doutora a sua presidente teve o cuidado de potenciar acompanhar o vosso grupo mas acima de tudo espalhar e de que forma transmitir as vossas valências a vossa importância e acima de tudo valorizar e potenciar aquele território que é a sua hoje que é a Lagoa recorde-se que este intercâmbio cultural entre o grupo de cantares tradicionais de Santa Cruz Lagoa e o grupo de cantares de Santa Eulália decorreu entre 30 de maio e 3 de junho ainda este ano uma comitiva de Albergaria Velha deverá estar de visita novamente à Lagoa por forma a reforçar esta ligação entre os dois concelhos portugueses Música 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 Legenda por Sônia Ruberti